Música Os principais produtos hoje que a gente trabalha na AgroLine são medicamentos veterinários para animais de grande porte. Música Então, mesmo sendo um produto pouco conhecido, a gente trabalha do marketing da mesma forma de outros setores. Esse ano a loja faz 20 anos, a loja física, e a online faz 10. Mas desde o princípio a gente trabalha com SEO. O marketing digital sempre é feito, sempre com consultorias de empresas daqui de São Paulo. Então, o nosso trabalho forte é online mesmo, é o SEO, para tentar atingir outras regiões do Brasil. Música Conforme veio passando os anos, a gente vem tendo mais problemas com isso. Antes, o pessoal mesmo, onde a gente tem loja física, não procurava o AgroLine. Hoje já tem essa procura. A empresa teve que se adaptar a cliente, ver preços diferentes online e ir na loja física, reclamar que o preço está mais barato ou, às vezes, está mais caro. É um processo que a gente ainda está passando. É um processo que a gente já habilitou, tem uns três anos o retirar na loja. Então, o cliente pode retirar ou em Campo Grande, ou em Dourados, ou em Goiânia, o produto que ele compra na internet. Música Todas as caixas que a gente faz, são caixas reforçadas. Mesmo de papelão, a gente faz envio de vacina para as capitais do Brasil. Então, tem que ser no isopor. A gente acaba, muitas vezes, mandando em vários volumes. E, por meio... Às vezes, o cliente paga pelo PAC, por exemplo, a gente via pelo SEDEX, por se tratar de medicamento, da urgência e do cuidado que tem que ter com esse produto. Música Hoje, a região que a gente mais vende é a Sudeste, especificamente em Minas Gerais. Hoje, Minas é o terceiro estado que tem o maior rebanho de pecuária do Brasil. Então, isso acaba atraindo um pouco as vendas para a região Sudeste, sempre voltando mais para o interior. Música Fazem mais ou menos cinco anos que eu venho acompanhando o e-commerce Brasil. Tento não deixar de vir, apesar da distância de Campo Grande para cá, onde eu fico, mas o evento traz muitos insights que a gente vem usando ao longo desse ano. É muito bom você ver, por exemplo, como hoje, o Thiago, da Leroy, dando o exemplo da interação loja física e online, de como o cliente pode escolher a loja que ele vai retirar. Então, são esses insights que é importante vir ao evento e levar para lá, para a gente poder aplicar também. Música O contato com o cliente que você tem que ter, fazer não só preço, mas atender o cliente muito bem, entregar rápido para o cliente, quando ele faz uma ligação, que o atendente possa resolver o problema dele, e não ficar postergando, né? Então, sempre ter essa relação, uma ótima experiência para o cliente. Música